Te amamos, viu? Que Deus continue abençoando a sua vida, a pastora Zilda, as meninas, a igreja e a Naviraí que te libera para servir as nações. Aleluia! Senhor Deus, eu quero te agradecer pelo teu imenso amor e a tua bondade. Uau! O melhor lugar para se estar é aos teus pés. Senhor Deus, obrigado Jesus porque aquela mulher quebrou o vaso de alabastro e liberou o melhor perfume. Que o melhor perfume que é a adoração, que é a entrega total, esteja espalhado nesse lugar. Um coração contrito e compungido, o Senhor não despreza a Deus. É por isso que nós nos humilhamos diante da tua presença nesse lugar. Que o secreto, que o santo dos santos, o lugar mais íntimo nessa manhã, seja nesse lugar. Quanto a mim, o Senhor sabe que a minha preferência é o meu bosque, onde eu tenho estado há quase 14 anos. Que aquele ambiente esteja nesse lugar. E o ambiente do secreto de cada um, que as experiências mais profundas estejam nesse lugar. Estamos no coletivo, mas que esse coletivo se torne o secreto. Atravessa, Senhor amado, da tua presença. Nós te amamos e te adoramos. Perdoa nossos pecados, burados, pensamentos e palavras. E faça o que, uau, nunca vimos. Porque a tua palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu o coração humano que o Senhor preparou para aqueles que te amam. Mas o Senhor nos revelou pelo Espírito. Doce Espírito que habita em mim e em nós. Tu és o nosso amigo, a nossa força. Uau! Tua palavra diz que o Senhor nos deu uma língua de erudito para dar uma boa palavra ao cansado. O Senhor nos desperta a cada manhã. Desperta o ouvido para ouvir como erudito, como aqueles que aprendem que assim seja. Senhor, que em nome de Jesus agora em peça. Eu quero exercer minha autoridade espiritual. Eu sei que o maior habita em nós, mas eu sei que existe também uma batalha espiritual. Senhor, desde o som, desde os nossos ouvidos, que não haja nenhuma distração. Mas tudo aquilo que o Senhor tem para essa manhã, 100% do que o Senhor tem, que seja liberado e se cumpra. E que cada coração seja um solo fértil para produzir a 100%. Uau, Jesus! Uau! Efatá! Abra seus ouvidos e a visão espiritual. Cego o exército inimigo nos céus do Mato Grosso do Sul agora. O Mato Grosso do Sul pertence ao Senhor Jesus. Declaramos isso, meu Pai. O Brasil pertence ao Senhor Jesus. Senhor, nós somos a terra do avivamento. O nosso coração é terra do avivamento. O Brasil é terra do avivamento. Eu quero declarar um divisor de águas aqui, um novo tempo. Jesus, o Senhor disse, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E acharei descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave, meu fardo é leve. Nós estamos aqui para aprender com o Senhor e uns com os outros, como parte de um corpo, Senhor amado. O teu corpo místico na terra. É por isso que nós abençoamos cada um aqui. E declaramos, Pai, abre o nosso entendimento em nome de Jesus, para compreender as Escrituras. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Pode se assentar, queridos. Eu quero duas cadeiras, viu, Cristiano? Essas duas da frente aí, pode ser aí? É? Põe essas duas aqui assim do ladinho. Isso. Vocês pensavam que só vocês que iam ficar sentadinhos, né? E eu aqui suado, correndo para um lado e outro, trabalhando. Não sei quantos minutos eu vou ficar sentado, né? Eu me lembro que numa igreja, pastor Raul. Tudo bem, pastor Raul? Como está, pastor? Lá da Bina Viraí, da minha terra. Eu me lembro que numa determinada igreja, eles têm muitas câmaras. E aí, eles pediram, né? Eu gosto de ser submisso à autoridade. Mas, acima de tudo, eu gosto de ser submisso à autoridade maior, que é a Espírito Santo. É o pastorzão. Ele não pediu, ele não ordenou. Ele pediu, eu falo assim, pastor, tem jeito de você ficar um pouquinho paradinho? Você ficar aqui? Porque são muitas câmaras filmando e a gente está transmitindo para o Brasil e gravando. Vai por no YouTube. Dá para o senhor pegar e ficar assim, paradinho? O senhor assim, pelo menos nesse ângulo e tal. Eu falei, eu vou tentar. Uns dez minutos depois, eu já tinha descido, estava correndo para todo lado, só tinha uma câmara atrás e depois ainda caiu o câmara man. Você pode aplaudir o Espírito Santo? Pode aplaudir? Olha para a pessoa do teu lado e diz assim, ninguém sabe o que vai acontecer. Fala para ele. Fala para a pessoa do teu lado e diz assim, ninguém sabe o que vai acontecer. Fala para o teu lado e diz assim, ninguém sabe o que vai acontecer. Fala para o teu lado e diz assim, ninguém sabe o que vai acontecer. Dá essa cadeira aí minha jovem aqui, olha. Põe ela aqui embaixo. Ali assim, virada para cá. Virada para cá. agora eu preciso de você aqui eu preciso de você aqui vai um pouquinho para trás senta aí não, não, não quero mais ninguém não só tem uma regra a regra é a obediência esse é um tempo de João Batista quando nós queremos agradar o homem nós temos o reconhecimento do homem quando nós procuramos agradar a Deus nós temos a resposta do céu o que ele está falando no teu espírito vejo muitos olhos nessa manhã postos em mim uma paternidade autêntica geracional ela não atrai uma geração para si quando Jesus passou e ele começou a chamar os discípulos dali um pouco um foi lá e trouxe o outro até Jesus ouve 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 aqui dentro ó Israel o Senhor nosso Deus é o único Deus adorará somente a ele não terá outros deuses diante de mim a minha glória eu não darei a outro nem o meu louvor a imagem alguma nós estamos procurando um mito a nação continua procurando mitos mas eu quero dizer para você que salvador da pátria não é nenhum homem na terra salvador da pátria é Jesus Cristo e ele já veio é um momento crítico temos que nos posicionar assim quem fica em cima do muro até Jesus diz o que o Espírito Santo diz seja frio ou quente morna eu vou vomitar quem a vida inteira fica em cima do muro pensando que se tomar uma decisão vai desagradar alguém com certeza ele vai ficar rodando no deserto temos medo de confronto Jesus o perfeito confrontava o tempo inteiro somente o secreto vai nos levar a um lugar em Deus na qual seremos tomados pela glória e vamos tomar atitudes que jamais tomaríamos no natural essa manhã você está tomando um café comigo você não precisa tirar foto comigo se você ficar no secreto com ele ele vai preparar encontros não só comigo como homens e mulheres que você jamais imaginaria e eles mesmo vão tirar foto com você homem nenhum morreu por você na cruz tira um selfie com ele no secreto e eu te garanto que ele vai te promover em público você é amado do pai você é amada do pai o que eu faço a cada manhã eu não posso deixar mais uma pregação eu tenho que deixar o que uma herança uma verdadeira paternidade não atrai para si nós já não conseguimos mais atender a agenda pela velocidade pela velocidade do tempo Deus tem trabalhado com líderes com escola de profetas com famintos por Deus e aí a gente se sente impotente que você não consegue estar em muitos lugares ao mesmo tempo mas esse é um tempo de restauração de todas as coisas que Deus vai fazer o que a glória da segunda casa será maior do que a primeira no derramar do Pentecoste o que aconteceu? a badaga sul você aí meu jovenzinho de preto aí com essa camiseta preta puxa a cadeirinha senta aqui também do ladinho dele desse lado de cá isso ele habita em você o que mais Deus tem falado nesse tempo é desenvolvendo uma consciência espiritual diga comigo desenvolvendo uma consciência espiritual isso só é feito no secreto apóstolo cristiano pastor Samir Judá me dá uma receita a receita é secreto não tem outra essa manhã o Espírito de Deus vai trazer algo tão efetivo no teu espírito se você só praticar eu te garanto uma velocidade porque é um tempo de velocidade como nunca antes Deus vai fazer cinquenta anos em cinco trinta anos em três dez anos em um seis anos em seis meses é um tempo de velocidade o que eu faço praticamente toda manhã quando eu estou lá em casa amanhã graças a Deus estou voltando para casa estou vindo lá de Juiz de Fora onde furaram alguém lá alguém derramou sangue esses dias e Deus envia o profeta poucos dias antes para trazer uma remissão e o profeta também derramou sangue lá só que o sangue meu foi da garganta à tarde porque à noite o principado que foi enviado queria que eu não ministrasse a palavra mas sangrei na garganta cuspi sangue mas fui e a glória do Senhor veio o trono se moveu ele desceu num querubim remiu a terra para que não houvesse maldição naquele lugar e liberou anjos nos quatro cantos do Brasil numa noite histórica e memorável em Juiz de Fora desarmando armadilhas por todo o Brasil eu via como aquelas aquelas armadilhas para pegar animais quase toda a floresta papai o trono se moveu enquanto adorávamos e papai montou no querubim e voou e quando ele foi descendo 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 na igreja metodista central lá num seminário de adoração e louvor quando papai foi descendo estava tudo em paz eu estava assim como eu estou aqui tranquilo compartilhando de repente eu fui subindo subindo e fui relatando e o papai descendo eu subindo e o papai descendo quando ele chegou meu Deus era a gente caindo uma glória e anjos sendo liberados para todo o Brasil desarmando armadilhas em muita parte você podia aplaudir o Espírito Santo diga para a pessoa do teu lado assim com ar profético e você é um profeta nessa geração diga assim você é mais do que você pensa diga ele vai te pegar hoje violentamente o Espírito Santo mandou dar um gole há segredos escondidos que é para espalhar para essa nova geração dá para esse fominha aí também conectado se puder depois trazer mais uma aguinha para completar essa alguém ouça ouça dentro de você há pessoas aqui que terão experiências dentro delas que nunca tiveram antes ouve ó Israel Senhor o Senhor é o Pai da eternidade mil anos é como um dia eu percebo a mente o corpo de alguns debaixo do manto de glória e praticamente sem dormir esses dias querendo se entregar mas eu estou declarando que a glória está consumindo toda a incapacidade humana agora está chupando tragando uau rabassu como no monte onde Elias estava que o fogo desceu e lambeu toda a água ao redor do sacrifício eu estou declarando que toda a água contaminada está sendo agora chupada tragada pela glória tragada foi a morte pela vitória porque Pai o Senhor faz forte alcançado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor alma carne espírito se submeta a glória porque ainda não acabou aliás jamais acaba seja cheio em nome de Jesus então veja a cada manhã eu estou lá cada manhã eu estou lá sim como muitos aqui que tem a sua meditação com a palavra estou lá então mais do que trazê-los para o mover poderia simplesmente Jesus está aqui ele já descia como em muitos lugares a gente entrava no replé era tudo tomado e pronto mas o que mais Jesus fazia era ensinar então o que eu faço a cada manhã eu sento e você nem olha comigo com essa cara aí de já querer amassar nós espichar todinho como é que é a sua profissão mesmo osteopata hã? quiroplaxista pega a gente para arrumar é o que Deus está fazendo com algumas pessoas aqui esse quiroplaxista ele pega você você está com dores no corpo ele pega ao invés de amaciar a tua dor que muitos de nós queremos o alívio ele pega e traz mais dor ainda ele espicha você todinho ele enfia o pé e puxa e te vira todinho quiroplaxista tem gente aqui que o quiroplaxista o anjo do céu está virando ele todinho está doendo mas para um propósito no final vai melhorar quiroplaxista quiroplaxista olha para a pessoa do teu lado assim descansa o quiroplaxista está na área e aproveita e dá uma rajada em língua estranha então veja agora nós estamos você e eu estamos tomando um café agora é o que eu faço a cada manhã pego minha bíblia João 14,26 diz que o Espírito Santo os fará lembrar todas as coisas três cadeiras uma para o pai outra para o filho outra para o Espírito Santo ele habita em mim mas ele é onisciente onipresente e onipotente eu fico batendo um papo então se você está colocando aí para você quer uma receita de bolo é a prática secreto ah pastor roupa nova hoje está arrebentando passa a mão no cabelo você viu que ele é um pouquinho mais alto que eu que eu passei a mão aqui você quer saber o tamanho mais ou menos como que ele era qual o tamanho dele qual não sei o que lá sabe porque que na realidade ninguém jamais conseguiu dar uma foto dele exatamente como é porque senão a pessoa vai colocar uma pintura um quadro ou vai tentar fazer um desenho para que alguém possa adorar rapaz então eu mostro ou não mostro porque eu desenhei lá minha filha desenhou não sei o que lá pois é daí tua filha vai desenhar o que que vai acontecer é o rosto dele aí vai vender 10 milhões de cópia todo mundo vai colocar o desenho e vai se prostrar diante da imagem então não farás imagem nenhuma de escultura nem o que está diante do céu e da terra não farás então eu sinto muito com a tua boa revelação mas jamais alguém vai conseguir colocar e expressar em tela ou em algum lugar como ele é sabe porque porque ele é inigualável ele é incomparável ele é incomensurável ele é lindo e está aqui ele é simples a gente complica demais eu estou olhando para alguns de vocês aqui estou vendo algumas bibliotecas se você não renunciar a essas bibliotecas você vai se frustrar porque Salomão disse que até eu ler muitos livros é canseiro e enfado ao você não gosta pensa alguém que normalmente tem 2, 3 livros na bolsa eu tenho de um monte bíblia eu sou viciado o tempo inteiro babalú de morangos ferreiro rocher então o que na realidade a nação mística que é o Brasil criou o misticismo e o que eu estou fazendo aqui nessa manhã eu estou furando a bola a bexiga estou diminuindo o judazim para alguns até ela ficar na tua altura porque se não ficar na tua altura de olho no olho mesa a mesa comunhão não vai ter comunicação quando falaram para Jesus bom mestre ele disse ei sabe por que que ele respondeu assim Jesus na terra não era Deus em plenitude ele era um homem 100% homem e cheio do Espírito Santo por isso que ele respondeu bom só tem um que é o cheiroso você e eu você e eu sinto muito acabei de falar que eu sangrei lá pouco antes de pregar intimidação a garganta foi cuspir sangue ei esses dias quando teve ação Brasil no Rio de Janeiro estavam lá esperando o profeta lá na arena transmitido para o Brasil inteiro quase todas as partes do Brasil a Ezenete o pessoal lá diante do trono realizando aí estavam esperando o profeta o profeta um pouco antes porque em Brasília estava o apóstolo cristiano o apóstolo Mahatma estava a turminha uma turma ali lembra? tudo colado no meu pé ali dando gás em mim aí eu é bom estar em bando agora para o Rio de Janeiro estou voltando de Fortaleza do Famintos estou lá e agora não deu para ir ninguém dos meus parceiros aí só sobrou no quarto do hotel lá comigo o discípulo apóstolo Mahatma o Rafael que se deu graça a Deus se deu muito bem aí pastor Ottoni nós precisamos às vezes de alguém perto humano como nós um pouco antes naquele quarto eu levei uma fisgada aqui do lado no nervo meu Deus a vontade era gritar só que estava o Rafael ali um discípulo do Mahatma doido para ficar do lado do profeta um pouquinho teve a oportunidade já imaginou o profeta a Bíblia diz que Elias que ele ele me pegou agora falou vai esvaziando depois eu te encho esvazia tudo arrebenta com o judazinho que depois eu te encho porque a terra era sem forma e vazia e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas quando a terra do teu coração está totalmente vazia o Espírito e a palavra vem e transforma tudo em vida então quando acontecer o que vai acontecer aqui nessa manhã que vidas nunca mais serão as mesmas eu estou vendo aqui pomares nessa manhã cheio de frutas tão madura eu vim para colher quando acontecer nessa manhã que eu vejo uma UTI e um spa espiritual quando acontecer nessa manhã órgãos novos por quê? porque tem muita gente que está aqui nessa manhã e vai me ver e ouvir que está na esperança preste atenção nisso que vai ser o seu milagre agora através dessa revelação tem muita gente que está na esperança veja só há uma diferença entre esperança e fé a Bíblia diz que Abraão o pai da fé creu contra a esperança ei vou te explicar e aí que vai chegar está chegando o teu milagre no teu espírito porque o reino está dentro de vós e vai manifestar no corpo na alma e fora veja só Abraão creu contra a esperança isso foi lhe imputado como justiça veja só então há uma diferença entre fé creu e esperança a esperança ela espera para onde? para o futuro bom eu espero ser curado esperança eu espero não ter que operar esperança sinto muito mas se não transicionar para a fé você vai ter que operar está entendendo? efatapa em nome de Jesus abra-se os ouvidos espirituais do teu povo preste atenção no espírito o teu milagre está à porta ele diz eis que estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz eu entrarei e cearei com ele ceia fala de fartura de abundância ei João 10,10 o ladrão não vem se não para roubar matar e destruir Jesus veio para dar vida e vida em abundância eu vou dizer uma coisa para você par aquele que não poupou o seu próprio filho não nos dará com ele de graça todas as coisas ei eu vou dizer uma coisa sabe por que bar que essa enfermidade está ainda aí no teu corpo sabe por que rabassu que essa dor está ainda no teu corpo sabe por que que essa rinite está ainda no teu corpo não, não, não não é porque Deus não fez alguma coisa e há muitas pessoas aqui nessa manhã que está pedindo para Deus fazer eu vou dizer uma coisa para você mantolabassu graças a Deus porque Deus em Cristo Jesus na cruz sempre nos dá a vitória a vitória que você precisa não está no futuro não está na esperança a vitória que você precisa ela já foi alcançada pelo teu irmão primogênito lá na cruz e hoje você é coerdeiro herdeiro com duas assinaturas no mesmo cheque a primeira assinatura já foi feita com o sangue e com o nome de Jesus a segunda é a tua a tua fé é o limite porque para Deus nada é impossível pergunta para a pessoa pergunta para a pessoa do teu lado fala assim quem foi que tomou ele fala assim ele estava tão mansinho sentado fala assim será que foi aquele homem que ele tocou no cabelo ali do lado pergunta para ele aí disse para ele eu penso que sim pergunta para a pessoa o que ele está fazendo agora diga assim ele está trocando zap zap aí pergunto o que vai acontecer tem que haver expectativa você tem que me ajudar ei ah mas não acontece assim não 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 acontece assim não ontem eu mostrei lá barco xerebalabassu aquele ventilador ali está rodando não está olhem lá aquele ventilador está rodando não está está trazendo o refrigério não está tira ele da tomada o que vai acontecer não vai cumprir sua função ei mas a energia não está toda ali está não está todas as peças dele ali mas tirou da tomada aí está cheio de crente fora da tomada me ajude me ajude me ajude me ajude não eu quero que você tenha um entendimento de uma coisa a única coisa que você precisa agora é você ajudar o senhor chega de procurar uma bênção ele diz para Abraão ser tu uma bênção o mesmo espírito que habita em mim habita em você o mesmo espírito que habitava em Jesus habita em você agora você precisa o que? ter um relacionamento diário de intimidade e amizade com a pessoa do Espírito Santo bom dia Espírito Santo o tempo inteiro falando com ele crendo na palavra porque o Espírito Santo habita em você há uma unção que é verdadeira e não é falsa e essa unção te ensina todas as coisas ei esse é um momento claro eu estou ouvindo nitidamente a voz dele ele falou agora para mim ele falou se coloque em pé só eu se coloque em pé para mim ele está falando comigo ele disse se coloque em pé porque agora vai ser uma tempestade de milagres nesse lugar você está começando a responder eu sinto que você está começando a responder a fé não é passiva eu vejo três causas sendo liberadas eu vejo três causas sendo liberadas você é um provedor você é rei de reis você é provedor de provedores o Tony está nascendo algo novo hoje aqui é muitas telas meu jovem mas eu recebo eu não aceito nem minha alma nem meu corpo e nada nem ninguém roubar essa palavra o Senhor Deus me deu e eu recebo uma língua de erudito de doutor para que? me dá sabedoria me dá uma língua de erudito para que? para dar uma boa palavra alcançado para isso para isso tudo que Deus te dá é um propósito coletivo tudo que acaba em você é endeusamento e aí vira o que? o mar morto onde você cristiano vai abrir a porta para filhos espirituais teu do ígra e também aqui local pessoas além de você de Miranda eu vejo mergulhando lá no Jordão Israel e não vai demorar e quando vou dizer uma coisa é princípio de autoridade espiritual ei eu vou dizer uma coisa para você nós precisamos ai meu Deus tudo que está para acontecer aqui nessa manhã depende de uma atitude Deus me parou agora Deus me parou agora Deus está presente me parou agora ele falou para que aconteça isso é necessário isso eu falei o que? quero que vocês fiquem comigo na intercessão em espírito todos os intercessores porque o que vai acontecer aqui nessa manhã vai repercutir milhares e milhares de pessoas no Brasil e nas nações vai ser um impacto de glória eu quero que vocês fiquem comigo quero que vocês fiquem levantando como Arão e Uro meu espírito que eu estou numa onda por cima só tem um jeito de você vencer a astúcia de Satanás porque ele é astuto um dia Deus perguntou para mim ele disse assim você acha que Satanás é astuto? eu falei como Senhor? como? ele disse assim se ele tirou Rabassu e Andá ele falou se ele tirou um terço olhem para mim se ele tirou um terço de anjos da minha presença debaixo das minhas barbas num ambiente perfeito sabe porquê? é porque ele é astuto olhem para mim continuem comigo num ambiente de glória ei onde há um autêntico profeta porque a primeira escola de profetas foi em Ramá eu olhei para ele eu fico olhando para vocês vocês olhem para mim eu olho para ele vocês ficam olhando para mim o meu espírito olha para ele ele disse continue em pé continue fica firme fica firme é ordem de comando é monitoramento é a mesma coisa do cara que está fazendo uma apresentação de um programa de televisão o cara está com um fio aqui pastor Raul está com um fio aqui Valmir está com um fio aqui e o cara lá atrás o diretor está dando toda a ordem ei eu estou aqui mas tem um diretor invisível chamado Espírito Santo que está dando toda a ordem e comando a glória é para ele a honra é para ele e ele habita em você eu vejo cadeia eu vejo cadeias sendo quebradas eu vejo grilhões sendo quebrados ei a vida de vocês nunca mais serão as mesmas ei jovem eu vou dizer uma coisa para você mantolabassu muitas das pessoas e até profetas com boa intenção tem programado para vocês assim profetizado assim diz o senhor como se fosse no futuro mas eu vou dizer uma coisa para você balagassu hoje aqui do meu lado agora há um general de vestes brancas cheio de medalha no peito e sabe o que ele está dizendo segura aí ele está dizendo assim ei ei como Maria Maria disse assim cumpra-se em mim conforme a palavra do senhor então esse negócio do futuro não tem não nós estamos numa batalha numa guerra mundial e numa batalha mundial é convocado até quem está na reserva não tem velho não tem criança ei é agora lá na escola Deus vai te usar no mercado na rua no dentista eu vejo adolescentes aqui jovens que vão estar no dentista de repente o espírito vai te pegar a hora que acabar começar a abrir a boca o dentista começar a chorar e entregar a vida para Jesus Samuel era criança não tinha muito entendimento mas Deus já falava com ele havia um rei na bíblia com oito anos vocês não são mais criança nesse tempo mudou o tempo e as estações vocês aqui são como os filhos de Sacar vocês percebem coisas que ninguém percebe e vocês vão dar diretrizes para o Brasil e para as nações aqui é uma das bases missionárias e Sacar que tem um radar que capta para que aviões possam pousar no lugar certo avião fala de grandes ministérios que estão em velocidade esses aviões estão procurando rumo e eles vão parar aqui em Miranda grandes homens vão parar aqui em Miranda para saber o que está acontecendo sabe porquê? balabastu Deus não vê como o homem vê mantolabastu a pessoa aqui que está na terra eu vou dizer uma coisa para você Jesus chegou e ele pegou o barco e ele afastou da terra tem pessoa que não aproveitou aqui tudo que era para aproveitar sabe porquê? porque continua com a cabeça lá querendo ser Deus nos lugares lá fora só você subir meu irmão sobe sobe e veja Jesus olhe para mim sobe e veja Jesus olhe para mim sobe e veja Jesus você não é perfeito eu te coloquei naquele lugar o profeta passou lá e liberou a palavra é por pouco tempo mas quem te colocou naquele lugar sou eu porquê? você nunca reivindicou direitos nem herança você simplesmente saiu porque você queria águas profundas e mais da minha presença obedeceu você tomou um passo você saiu do barco da segurança da proteção do homem e saiu caminhando sobre as águas porque eu te chamei assim como aconteceu com Abraão Satanás tentou de todas as maneiras te parar houve momentos de dúvida conflitos terríveis com o principado da cidade para onde irei eu? em alguns momentos será que estamos no caminho certo com tanta luta mas escute Labastu no Igra você encontrou proteção no Igra você encontrou outros pastores como você sofrendo chorando uma família que eu levantei e a palavra foi liberada pelo profeta você vai sair rápido aqui e hoje eu te coloquei no centro da cidade num lugar que até você está meu Deus mas essa tua camiseta aí tem uma coroa nela no bolso ei ei você não é mendigo você é rei sacerdote raça eleita nação santa povo de propriedade exclusiva minha ei aquele lugar ali foi entulhado por religiosidade mas eu estou te levando ali como Isaac para cavar o terceiro poço para desentulhar e para abrir um chafariz naquele lugar escute nunca vai faltar farinha na panela nem azeite na botija porque você tem honrado pais espirituais está debaixo rabassu de uma cobertura de unidade de provisão rabassu igra é um projeto não do cristiano não é de homem nenhum igra é um projeto do meu coração um projeto de unidade e proteção para que? para que o reino se estabeleça nesse tempo em velocidade e eu abrirei bases vocês estarão na África vocês estarão no Nordeste vocês estarão em muitos lugares porque igra é um projeto de unidade místico do meu coração numa representação do céu porque no céu não tem denominação no céu tem corações que se unem e essa fusão eu estou fazendo é algo profético diz o Senhor Samir e Ottoni que vai acontecer em muitos lugares do Brasil porque há pastores solitários morrendo com o que? com um CNPJ mas morrendo dentro de um CNPJ mas Ottoni você sendo advogado Ottoni você sendo um homem de respeito um homem que eu tenho colocado em meio de grandes você pega e recua deixa o teu CNPJ e se molda ao espírito e se submete a um outro fazendo uma junção espiritual isso é a representação do meu filho que fez com João Batista e essa glória abre um portal no Brasil a partir de aqui e nunca mais a partir de agora vai faltar farinha na panela e azeite na botija eu te unjo na unção de rei tu vai enriquecer a muitos diz o Senhor ei vai haver uma velocidade eu vou enviar pessoas naquele lugar escute já está tudo pago rá por toda a eternidade ei tem vindo receio depois de tomar o passo mas hoje o espírito de timidez e covardia e incredulidade recua porque é um tempo e vocês estão em frente a terra prometida é um tempo de valente e você está no espírito de Josué e Caleb porque você está num alinhamento com o céu de submissão autoridade nunca mais vai faltar farinha na panela nem azeite na botija coloco eu você na minha folha de pagamento diz o Senhor sinto muito mas nós vamos ter que desfazer a chapinha nessa manhã desfazemos qualquer interferência e conselho inimigo e eu declaro que nem minhas emoções nem nada vai interferir Satanás no propósito de Deus tudo que Deus tem para fazer nessa manhã nada em mim fora e externo vai impedir operando o Deus que habita em mim quem impedirá eu tenho sabedoria Deus me deu uma língua de erudito para dar uma boa palavra ao cansado o Senhor me desperta toda manhã desperta meu ouvido como erudito para liberar uma boa palavra alcançada e para ouvir como aqueles que aprendem ele é vivo ele é vivo ele fala ele está transicionando muitos de vocês da esperança para a fé porque muitos aqui o milagre ainda não chegou porque está na esperança na esperança eu tenho esperança de passar na faculdade eu tenho esperança de passar naquele concurso futuro eu tenho esperança de ser curado futuro bom eu amo a Deus de qualquer maneira nunca vou deixar ele se ele me der minha casa eu amo se não der afinal de contas Jesus virou para aquele cego e disse o que queres que eu te faça vai decidir ou não vai ficar em cima do muro tem promessa aqui tem promessa tem promessa de casa então vamos lá Jeremias 29 5 veja se tem promessa não não eu como filho e herdeiro Tony eu não aceito e o hígra está na mesma dimensão e sentado à mesa do rei hoje aqui é uma transição uma velocidade e um novo nível o rei Davi quando viu Mefibossete escondido lá em Lodebar sem pastar tortinho escondidinho o que ele fez manda trazer Mefibossete à mesa do rei restaurarei o tabernáculo caído de Davi tabernáculo caído de Davi não é apenas uma pessoa nesse tempo mas é um coração e eu vejo esse coração do hígra e de muita gente aqui que é o coração de Davi um coração quebrantado que quer a presença de Deus e eu estou dizendo o rei hoje manda dizer que está chamando você para sentar à mesa para que você possa usufruir do que você nunca usufruiu antes gostoso não é? falei é senhor ele falou pois é meu filho o pastor está tão feliz curtindo ande pela nação brasileira e libere falou para mim libere sítio chacra casa apartamento libera não é troca paz em tesouro para os filhos o que eu vejo no meu espírito eu canto essa canção de vez em quando tem até cantado se Deus fizer ele é Deus se não fizer ele é Deus se a porta abrir ela é Deus mas se fechar continua sendo Deus se a doença vier ele é Deus se curado for ele é Deus tudo bem mas o que diz a palavra? a palavra diz que verdadeiramente ele tomou sobre si nossas dores e enfermidades levou sobre si eu sei que a intenção é não importa o que aconteça atacado ou não por enfermidade eu amo a Deus eu amo pelo que ele é eu sei a intenção da música mas cuidado que também pode provocar dúvida ah de repente essa doença que eu estou é da vontade de Deus agora peraí eu sou apostólico eu sou um apóstolo e o Pai Nosso é apostólico diz o que? Pai Nosso que estás no céu santificado seja o teu nome vem o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como no céu não é assim? seja feita a tua vontade assim na terra como no céu no céu pastorzão tem um depósito de enfermidade? tem pastor tem pastor tem pastor seja feita a tua vontade assim na terra como no céu no céu tem um depósito de enfermidade? aí Deus de vez em quando dá uma olhada você mãe você que tem um filho peralta que apronta algum negócio de vez em quando você dá uma olhada e fala assim peraí está escrito na Bíblia se a oveia dá muito trabalho e pula a ser tem que quebrar a perna vem cá meu filho está esperando lá com a marreta a hora que vem você quebra a perna dele fica aqui perto vai ficar perto da mãe que Deus é o teu? que Deus é o teu? aquele que não poupou o seu próprio filho não nos dará com ele de graça todas as coisas? Deus não tem um depósito de enfermidade no céu para depositar em você por isso hoje barco semanta alabaçã quanto engana e a mentira a verdade salmo 103 3 diz que ele perdoa todos os pecados ah mas eu pequei não ele perdoa todos os pecados e ele sara todas as enfermidades vocês não vão sair daqui com enfermidade eu vejo eu vejo Deus restaurando toda a estrutura óssea tem pessoa aqui que está pedindo para Deus assim Deus me dá uma coluna nova Deus me dá uma coluna nova eu vou dizer uma coisa para você marabassu e andalabassu se ele atendesse só o que você pediu e desse uma coluna nova você ia continuar com o problema sabe por quê? porque tem pessoas aqui que estão pedindo coluna nova e toda a estrutura óssea dela está prejudicada então só uma coluna e nem uma operação não ia resolver por isso que tem gente que gasta uma fortuna faz uma, duas, três operação eu me lembro do empresário lá em Naviraí que ele foi operar o joelho já fez durante três, quatro anos ele já fez seis ou sete operação e o médico que operava lá de Naviraí foi para Curitiba ele foi para Curitiba depois ele foi lá para o Paraná para outra cidade atrás ia fazer outra operação e continuava doendo eu vou dizer uma coisa para você eu não sou contra médico da terra e eu até vou mas eu vou dizer uma coisa para você nessa manhã aqui sabe o que eu estou falando? eu estou falando de milagre quando Jesus chegou quando Jesus chegou na entrada do túmulo de Lázaro o que aconteceu? estava morto podre há quatro dias e cheirando mal agora escute isso escute isso bom a casa aí nós já vimos né? é promessa tua? a casa já viu né? a casa você já viu é promessa casa, sítio tá bom? então vamos liberar agora como é que é? estou batendo um papo com o anjo aqui viu? é agora? liberação? depois? já estão preparados? beleza como é que é agora? tá bom falou para contar da mãe do Liedim lá de Rio Brilhante tá bom então obrigado por ter lembrado anjo também lembra a gente viu? não é só Espírito Santo aí a mãe do Liedim queria muito um sítio muito capixado pertinho da cidade aí de repente um dia eu passo lá não estou sabendo nada de sítio Espírito Santo pegou e falou entrega a chave do sítio para ela estou a chave conclusão já levei um punhado de vez a família amigos pastores já tomei muito banho de piscina lá no sítio um sítio lindo na beira do caminho a Iracir esposa do Luiz Hermínio nosso líder do Mevan tinha feito 44 mudanças de repente eu estava num culto desse olha o que ele está falando no meu espírito tem gente aqui distraída ele não está entendendo rapaz eu quero que você compreenda quem está aqui nessa manhã aquele que abriu o mar vermelho aquele que ressuscitou Lázaro tem gente que ainda está meio nocauteada eu estou dizendo uma coisa para você tem gente que se falasse que o cara mais rico da cidade está te esperando para dar um pote de ouro lá na praça você saia da cor aqui voando passar por cima do telhado e depois vou devolver o dízimo e corria para lá ei eu estou dizendo uma coisa para você nós não estamos nessa manhã diante do cara mais rico da cidade e que mesmo como aconteceu com grandes pessoas ricas aí que tinha tudo e que morreu de câncer balabassu nós estamos diante daquele que ressuscita mortos que cura câncer abadaga sumenei kastopessupakalabastu minakalabassu de repente eu estava aqui olhe para mim não se distraia de repente eu estava aqui de repente o espírito me tomou pergunte para a pessoa do outro lado quem tomou ele diga para ele o espírito santo pergunta para ele quem é o bom aqui responde para ele isso eu gostaria que vocês aplaudissem ele para ele assim quem faz o que sempre fez vai ter o que sempre teve mas quem faz o que nunca fez vai ter o impossível cada lugar cada lugar que eu chego é impressionante essas liberações que Deus tem mandado fazer sabe? eu chego estou lembrando agora só agora de Salvador e lembrando o outro já de Santa Catarina a hora que chega na porta fala entra dentro da benção que você profetizou o que? falou então eu estava com aquele carro lá assim assim então você pegou falou estou um carro hidramático porque de vez em quando me dá nojo dá nojo teve um cara que foi me levar em Curitiba apóstolo cristiano e essa unção a partir de agora está sobre a sua vida viu? você vai enriquecer a muitos e fica tranquilo que eu nunca vou ficar devendo nada para você porque Jesus diz o seguinte que a gente não deve dever nada para ninguém jamais uma autoridade sobre a sua vida vai ficar devendo algo para você porque é uma representação do papai é uma cadeia mas tem que entender a ótica de Deus olha para a pessoa do teu lado e fala assim se acalma fala assim tem mais agora eu quero que troca vocês dois e venha duas jovens aqui duas jovens aqui foi mais rápida duas moças duas jovens senta aí ouça as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem o que é que ela está falando aí dentro o que é que a voz está falando aí dentro deixa eu trazer algo para os mais novos as pessoas ouvem eu ouvi a Deus e pensam assim como é que faz secreto desenvolver uma consciência espiritual um preço diário a ser pago ah então quer dizer que eu vou orar em línguas para edificação pessoal 1 Coríntios 14 4 dirigindo orando em línguas varrendo a casa orando em línguas lavando louço orando em línguas para edificação pessoal ou meditar na palavra ou ter um relacionamento com o Espírito Santo vou adorar vou louvar por 3 anos e aí acabou aí eu posso ficar relaxado nunca acaba nunca acaba todo dia todo dia tem hora que eu não ouço nada nem barulho de papagaio não ouço nada nada meu Deus mas 28 anos depois no secreto nada porque aqui ainda tem alma e tem carne não é só Espírito ninguém é 100% Espírito é dependência total e escolha todo dia você me encontrou há 15 anos atrás vai me encontrar daqui 15, 20 anos eu vou te falar a mesma coisa todo dia o secreto Espírito Santo meditação na palavra oração em línguas adoração todo dia todo dia não era o que Jesus fazia todo dia não era o que ele fazia ou eu vou querer ser mais do que Jesus é uma geração do fast food rapidinho para de ando do trono dá um cavalinho de pau faz o pedido já passa o cartão e tchau fui não há possibilidade de desenvolver uma consciência espiritual priorizando outras coisas a não ser ele primeiro o Senhor chamava os discípulos para estar com ele depois enviava para fazer ei eu sinto muito mas nem você nem eu somos o Cristo o Jesus Cristo Cristo sim que é ungido mas Jesus Cristo só tem um Salvador só tem um Senhor só tem um se você se matar seca-se a erva e cai a flor uma palavra de Deus permanece eternamente então desfrute nova geração eu quero profetizar uma geração equilibrada você viu o Famílios por Deus quando que estaria no Famílios por Deus Jesus da Bertelli que a vida inteira só xarebedece anjo sobe anjo busca monte secreto com o doutor Aldrin Marshall lá da da Lagoinha lá de Belo Horizonte que cuida do pastor Márcio Valadrão é horto molecular está conosco meu filho ensinando sobre alimentação por que? toda semana eu estou em algum canto do Brasil praticamente aí eu chego lá tem 300 pessoas quantos estão doentes? levanta 70% da igreja em toda parte toda semana o que é isso? tem ataque do maligno? sim mas tem o natural vocês sabem os quatro pó que mata cocaína açúcar farinha e sal os quatro pó que mata aí eu meto a vida inteira e pão e bolo e pão e bão farinha e macarronado tanta coisa boa fica tranquilo que eu não estou liberto totalmente ainda não viu o Aldo está no meu pé já faz uns dois três anos e eu estou me libertando aos poucos viu de vez em quando o italianão dá moeda naquela macarronada assim com farinha com queijinho o Aldo o Aldo não está aí mas por uma vida até dois anos atrás pastores eu pensa num pensa num doceiro meu Deus eu como o salgado se tiver doce depois hein mãe e aí a vida inteira ele sempre foi misericordioso comigo porque eu profetizo o curo declaro o cura estou curado e continue Jesus na cruz já levou minhas dores e enfermidades vem a seta já rebate pau aí uns dois três anos pra cá começou a dar uma cinquenta e pouco estou com cinquenta e cinco aí eu fui fazer exame do açúcar não é diabético né porque diabete será que é a chacrete do diabo tem o diabo diabete né mas daí e aí eu olhei rapaz ó ali na pontinha ó pouquinho alterado o açúcar hum o que que é quem fala na linguagem mais glicose glicose isso né aí eu papai bateu um papo né falou filhinho você é um balizador apostos profetas pastores são balizadores você vai gerar segundo a tua espécie crente não bebe mas come né olha pra pessoa do teu lado e fala assim é demônio eu sinto muito estragar tua festa mas é demônio é espirigula os Estados Unidos uma nação daquela é a maioria evangélica é o índice de obesos maior do mundo e o Brasil é muito ligado os Estados Unidos muita coisa boa e ruim que vem de lá é trazida pra cá então eu estou profetizando uma nova geração através de muitos por aí através do famílios por Deus através do ígra que nós vamos nos levantar e nós vamos ter equilíbrio entre espírito alma e corpo pastor você é contra ir ao psicólogo não mas um psicólogo cheio do espírito e da palavra porque tem muito psicólogo por aí que está se matando está mais perdido que muita gente o povo de Deus é um povo inteligente nós somos pais cristiano Tony Samir nós somos pais nós temos que que norteabrem olhe e dá um balizamento pra essa nova geração rapaziada Caleb 85 anos o mesmo vigor de 40 anos atrás Caleb andava no deserto Jesus andava você via Jesus comendo peixe direto agora meu Deus do céu hum rapaz eu me lembro Subirá agora estou entregando ele aqui Subirá o mestre que hoje está não vence mais agenda eu lembro que Subirá pregava no altar e dizia assim ele falava no céu vai ter piscina de coca cola eu vou mergulhar e vou achar de canudinho ó era desse tamanho diga assim mas ele foi liberto doutor Aldrin também nosso filhão está supervisionando ele perdeu acho que uns 35 quilos você vê como ele correria pastor para servir hoje as nações não vence às vezes em 3, 4 dias ele vai em 3 eventos de manhã prega numa noite dos maiores eventos do país das maiores denominações e se ele tivesse do jeito que estava e segurava a pança aqui e subindo a partir de hoje adolescente jovem você tem uma responsabilidade com o seu corpo porque ele diz que aquele que destrói o seu corpo eu o destruirei até o momento que você não sabe você é ignorante já imaginou uma nova geração criada no trono de Deus de Nazireus que vai dizer assim porque que você não não toma coca-cola vai libertando aos poucos viu porque senão a gente joga um peso neles né tem uns viciadão que acorda de manhã para tomar uma coca-cola com gelo limão tem gente que já ficou com água na boca gente nós somos um povo inteligente desentope pia aquele negócio e quando a gente é novo né aí a maioria dos mais de idade quando a gente é novinho assim eu estou novaço 55 mas quando a gente é dessa idade cronológica você está doido é igual britadeira eu me lembro que eu pegava aqueles lanchões desse tamanho assim com a coca-cola e o negócio e mandava e fanta e tudo quanto mas de um tempo para cá nós temos tido entendimento que mata que gera doença e aí o que vamos fazer agora mães pais por favor sejam inteligentes e doces eu vi que eu estou brincando com esse não é por força nem por violência mas pelo meu espírito então já eu tiro essa coca-cola esconde aí alguma não deixa ora jejua decreta e dê o exemplo é refrigerante é veneno estou aqui como um pai hoje geracional 55 anos se eu quiser chegar com 85 cheio de saúde nas nações imaginou e agora vai pregar o profeta Judá Bertelli ajuda aqui meu sim eu queria dizer pra vocês que nós temos que amar eu tive minha experiência com Cristo com uma senhorinha de 81 anos a minha mãe tem 92 anos eu só estou dizendo pra vocês pra gente se cuidar se cuide não viva o futuro viva agora processo quando eu andava a pé até a igreja quase 3 quilômetros muitas vezes durante a semana eu vivia cantando quando eu morava naquela casinha do BNH que não tinha muro nem garagem eu vivia cantando quando chegou a primeira moto nós ficamos assistindo igual televisão e minha esposa à noite olhando pra ela falando não é possível que chegou depois veio uma variante bege pro amarelo e aí eu abri a porta pra ela no trabalho ela trabalhava no banco e uma senhora do empresário ela dizia você viu aquele filho de seu Bertel ele é tão cavaleiro ele abre a porta pra ela mas não é que não abria a porta variante do lado dela aí eu descia parava no banco ela toda cheirosa sempre ela foi trabalhava no banco bem vestida e tal aí ela estava ali igual madame e eu saia e ia pro outro lado qual a mensagem que passava é cavaleiro que nada rapaz tá certo que eu cuido bem da bichinha mas era pra tapar não abria pro lado dentro a porta dela tinha que abrir por fora então foi indo abelinona a gente nunca pode julgar nunca quem julga é o senhor nem você mesmo você tem direito de julgar você é o que diz a bíblia tem pessoas aqui que tá julgando ele mesmo por erros do passado jesus já te perdoa na cruz você tá liberto se perdoa e vá pra frente passado você não pode fazer nada e aí não a